No Tag Games de volta! Então, gurizada, dessa vez é mais um vídeo, mais uma vez diferente E dessa vez com a presença ilustre aí do meu amigo Vinícius Macedo, o Macebão parceiro do canal Fala aí, Macebão! Olá, pessoas! Tudo bem? Oi pra vocês aí, sim, eu vou jogar futebol hoje É isso aí, gurizada, vocês, antes de começar esse vídeo, peço que vocês aí já passem no canal dele, se inscrevam E depois que assistirem esse vídeo, já assistam o vídeo que eu fiz lá no canal dele Jogando o reino, quer dizer, apanhando no reino, né? Mas vamos lá, gurizada, primeira partida aqui de eu fazer juntos, eu e ele no mesmo time Pra ele pegar os comandos, pra depois a gente fazer um contra Então vamos jogar, continuar com o Barcelona, o Barcelona é um time bom, time legal Jogar contra o time fácil, fácil pra eu, deixa eu ver, Portugal, botar contra isso aqui, Bortecão Não, nem conheço time, cara, nem se existe Não, 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 não conheço maioria dos times aí, cara Pra quem não sabe, eu não jogo futebol, nem na vida real, nem no videogame, eu não assisto futebol Eu não sei nada sobre futebol Eee, vai ser interessante aí Eu sei que esse botão aqui, ele controla o carinha É isso que eu sei Vou botar no normal, no normal pra ficar legal Tá Vamos lá pro jogo Tá, beleza Ah, o Barcelona tem muito o que mexer, né? Só, só ajeitar umas coisas mínimas aqui Pra mim isso e matemática é a mesma coisa Beleza então, vamos lá pro jogo Tá, pra te habituar X passa X passa Quadrado chuta Quadrado chuta Bolinha cruza e dá carrinho Cruzar Cruzar e tocar a bola por cima, por exemplo Tá, tá Tá, tipo, tá aqui pra... Tipo, balãozinho assim? Isso, pra tá na alta Triângulo, tu lança a bola de pé, a mesma vez que tu passar, só que tu passa mais forte, entendeu? Tá, toca mais pra frente Isso E aqui corre, R1 corre R1 corre Aqui anda, normal Tá, anda assim Ahn, aqui troca de jogador lá, por exemplo Tu tá aqui com um jogador, mas tu quer pegar aquele outro lá, tu quer selecionar o outro Seleciona o outro pra ele ir na bola Tá Pra te pegar a bola, fica segura do X Tá Duas vezes X ele dá o bote Tá, beleza É isso daí Durante o jogo tu vai pegando Beleza Então, vamos lá pro jogo Eu sou qual cor? Tu é esse aí mesmo Pode tocar Pera aí Tu é o... isso de vermelho, pode segurar o X Mas é que ela não tá andando Pera aí Eu tenho que segurar o X pra andar? Ah, eu? Isso aí é tu, pode tocar Ou não, ou corre, sei lá Tá bom, vou passar aqui agora que é mais tranquilo Boa, boa Olha aí cara, aí Aí Tá bom, tá bom, vai, 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 vai Não tô impedindo? Não, tá impedindo Tá impedindo Eu tô entendendo alguma coisa Já tá sabendo Impedimento eu já não sei sabendo Cara, a regra do futebol, sabe impedimento véi, já sabe grandes coisas Tô lá na frente, tô fodido É isso aí, exatamente Tá bom, tá bom, tá bom A ideia foi legal A ideia foi legal Tô apertando os botão, pô, velho A ideia foi legal Já começou a humilhação Igual do Borfecão Borfecão Cara, perder o Borfecão, velho Nossa, mano Eu vou perder em sítio, mano Borfecão Boa, boa Vai dar pra ganhar, cara Vai dar pra ganhar Tá, tá, tá Metade do primeiro tempo, tá tranquilo Isso aí Olha lá, olha lá Quadrado Boa Boa Caralho, eu apertei bolinha Eu apertei bolinha Eu apertei bolinha, mano Tá apertando bolinha, velho Tem bolinha Boa, boa, boa Que isso, louco Eu vi aquela bola, meu, meu, meu chute, tá ligado Eu vi o mestre tava indo na bola, né, velho Onde é isso, velho Cada vez que o cara erra, nunca ficou no bolinha, mano Boa, vai dar pra ganhar Comecei com sorte, comecei com sorte Só dar, só dar agora um option aqui Option Isso é option Isso é option Beleza No Xbox tem start ainda? Tem, não, é option e menu, só que eu não sei qual é a qual Pra mim eu ainda falo back e select, porque faz mais sentido Olha lá, olha lá Bolinha, bolinha da sorte Pode chutar ali, pode chutar Chegou ali, pode chutar Chutar é Y, triângulo Quadrado Quadrado, tá Isso aí É, se for o melhor pra ti te guiar pelos botões do Xbox, posso falar Nossa, mano, olha aí Olha ali Ta-laa 2x1, vamos ganhar essa porra Isso aí, mano Que honra, hein, ganhar do Borfecão, mano Vamos ganhar essa porra Borfecão Deus o livre, mano Tem que fazer mais uns 23 gols, assim, pra equilibrar o esquema Não tem que lembrar, né, mano Nossa, eu ia ficar muito puto, por exemplo, o Borfecão, mano Cara, eu nem sei se existe esse time Borfecão, velho É, eu acho que isso aí foi criado pra zoeira E Borfecão é um time que não existe Só pode, mano, não pode existir o nome... A minha ali que eu fiz foi falta? Não, não foi falta Olha ali, Neymar Olha ali, te prepara que eu vou te passar a bola Não, não dá pra passar porque senão eu vou... Vai, 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 vai Caralho Ai, é quadrado, eu tô apertando É quadrado, mano É a bolinha mais sensata pra apertar Não sei por que Cara, pra não dizer que eu nunca joguei futebol Oh, começou aí, ó, o cara... Eu joguei futebol uma vez Que na época que o PS se chamava Pro Evolution Soccer Sai dois Aí disse chama Pro Evolution Soccer Mas ele se chamava Pro Evolution Soccer As pessoas não falavam PS O Inge Leven O Inge Leven, na época o Inge Leven, cara Puta que pariu Puta que pariu Eu ia na House, lá no Calçadão, pra alugar Na verdade, eu não ia, meu primo ia e a gente botava num computador pra jogar E eu não jogava, né, eu... Pegava, o controle tomava um gol e passava Era assim, mas eu não funcionava, era um esquema É esse o meu único contato com o futebol na minha vida Ô, Lói, tá pro segundo tempo com outro Borfecão, mano Nossa, mano, Borfecão, cara Eu tô começando a gostar desse time Olha aí, vai pegar o Borfecão da coisa É, eu vou jogar com o Borfecão, cara O maior time da face da terra, eu só digo isso Minhação média, contigo Comigo nada Essa pica não é minha Vai terminar o jogo e vamos ganhar dos dois a um do Borfecão Meu Deus, já tava, já vai acabar? Aham, já vai acabar Caralho Botei cinco minutos essa primeira partida pra dar um Uou Uou Nossa, velho Eu não entendo muito a perspectiva do jogo aí, mas eu acho que foi perto Tá lá dois a um, Barcelona contra o Borfecão, mano Que vitória, velho, bate aí Yeah Que jogaço Agora, olha aí 50% 50% Nossa, a gente aposta de bola mesmo com o Borfecão Que merda Então agora vamos então pra partida NoTeg vs Macebão Ele jogando com o Bayern de Munique Eu vou pegar o Borfecão, cara Eu vou pegar o Borfecão Eu vou pegar o Borfecão Vou pegar o Borfecão Me parece legítimo Ah, vamos lá então Agora partida então Montegg vs Macebão Ai meu Deus do céu Tá, tu vai pegar o Bayern O Bayern Aí Exatamente Viu? Já sabia, tu tá sabendo Ah, eu tô botando pra baixo Só eu nem vi Vai pra baixo Procurar o Bayern Aí, pra baixo Pra baixo É isso aqui? É isso aí, o Bayern de Munique E eu vou pegar o Borfecão, mano Mano do céu, o Borfecão Não tem um negócio que dá pra mudar a roupa do carinha lá? Tem, tem Tá, tá É a única coisa que eu sei O cara é preocupado com a roupa do jogador, tá ligado? Tem que mudar, entendeu? Tem que ficar bonito Se for perder, tem que perder com o estilo Na elegância Na elegância É, tem um macete que daí transforma todo mundo de terno Assim, só pra perder com classe Seria da hora Desenvolvedores Façam isso Façam isso Ó, tem o Vinicius ali, ó Aquele cara é bom Tem Vinicius Aquele cara é bom E tem um acento E tem um acento no Nii No Nii É, 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 é É o melhor É o melhor jogador, 75 Óbvio, eu sou bom pra caralho Peraí, então vamos lá Começando o jogo com o Douglas Abner, velho Não conheço nem o jogo Vamos, Thiago Olha isso, mano Rubens Ribeiro, Douglas Abner, Rubens Ribeiro, Douglas Abner Douglas Abner Não Não, 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 não Não entrega bola assim, cara Se não, daí tudo desalima o time Meu Deus, cara Meu jogador, tá muito ruim, velho Meu Deus do céu Tá tenso isso aqui Tá tenso isso aqui Acabou de começar e tá tenso Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Sai Sai Opa Como assim Nossa, velho Olha ali Não 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 Não, Greg Não, velho Que garotinho que ele errou, mano Caralho Caralho Cara, se você nem mal ele era gol, velho Meu Deus do céu Muita bala Cagada, velho A cagada Vai morrer A primeira teta aqui no meu banho Meu Deus, velho Meu Deus, velho Eee Não, 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 não Isso não vale Oh Que entregada Pelo menos agora Pelo menos agora ele perda, velho Então, né Camisa 88 Douglas Abner, velho Olha aí, olha isso Olha aí, olha que lindo Essa jogada Era pra eu passar de novo pro goleiro Não vou botar pra frente Tipo, faz aí Exato, velho Os caras tem que jogar Caralho Caralho Ah, um a zero Pro goleiro Pro goleiro Brofecão Brofecão Olha aí Se chegar ao R1 Ele dá no porta-luz, né Tipo, sai no outro pé Isso aí É que eu tô segurando o R1 Desde que eu comecei a jogar Caralho A perna vai dar um botão É R1 igualinho Uh Ah Renato Santos Tá lá Renato Santos Isso não foi legal, tá Pro goleiro Pro goleiro Só pra deixar bem clarinho Que isso não foi legal Mano, eu fico pensando Qual é os cantos de torcida do goleiro Pro goleiro Como é a torcida? Tipo, como é a torcida? Pro goleiro Pro goleiro Pro goleiro Pro goleiro Ou eles começam a latir Tipo Os brogues são tipo Os brogues são tipo Um macaco Pode ser mano Eles jogam muito Orden of a craft Pode ser mano Tipo, brogues Não, não imagina outra coisa Eita Caralho Não, nada a ver, irmão Continuando então Segundo tempo Brofecão E bairro de munic Meu Deus Pro Thiago NÊOO 3x0 já é humilhação gente profecão velho olha mano se não fosse um pequeno detalhe que não ia aqui mas cara se ele errasse ele eu parava de jogar vamo isso ai cara arrisca é que eu passei e foi em direção ao cara né dai oh é falta é falta é quase pênalti ai dai sim dai sim ai ó ai ó só mirar e chutar no quadrado chutar no quadrado eu chiquei na bolinha olha ai foi bem amigo da defesa nooo último ataque foi uma atenta assim eu to falando vai chegar o cara do azul pra bater isso ai cara o bandeirinha vai cobrar um escanteio pera ai eu acho que eu fiz vamo la vamos embora não 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 ai 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 que pro gozar biler nossa senhora termino o jogo eu tinha botado pra direita isso não vale então é isso ai brisada espero que vocês tenham gostado dessa gameplay primeira gameplay que eu trago no canal ai com o macebão e foi também a primeira gameplay que o macebão trouxe o canal comigo então passe no canal isso ai ta na descrição ta piscando na tela aqui passe no canal dele lá se inscrevam e assistam o vídeo ta sendo postado nesse mesmo momento que eu joguei na na casa dele jogando halo 5 foi o 4 foi o 4 e tipo ele no futebol tava eu no halo resumindo a ópera foi eu sendo massacrado no futebol e sendo massacrado no halo exatamente isso então é isso ai brisada peço que vocês se inscrevam no canal dele deixa o gostei nesse vídeo deixa o gostei no vídeo dele e macebão pode encerrar o vídeo ai se despedir da galera falar qualquer coisa mandar nudes pra eles qualquer coisa que quiser meu snapchat é maceboss32 me sigam lá que eu vou mandar nudes lá então é isso ai brisada espero vocês tenham gostado então é isso ai brisada um abraço e falou